Olá, prendas e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Gugel e hoje irei cantar uma música muito linda dos irmãos Bertucci que homenageia todo o nosso Brasil, chamado Sul Brasileiro. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Então vamos lá? Música Em todo lugar de afora, tanto eu tenho viajado Conheço o estado inteiro, por todo eu tenho cantado Verso da espitalidade, terra da tradição Terra de toda igualdade, festejo da nação Música Conheço o estado dos vizinhos, Paraná e Santa Catarina Do leste até o oeste, de lojas até Londrina Vieiras que não se acabam, café e muito carvão E a gente tão educada, que terra de promessão São Paulo dos bandeirantes, é um orgulho nacional Palácio de Aranha Céus, maior parque industrial É a carreira do trabalho, é o engenho da gração É a terra da garoa, da quimbra de produção Música Aqui não vai heresia, dos versos desta canção O sul tá de braços abertos, pra toda a federação O sul convida ao norte, barulho do porto veneno Viva o sul, viva o norte, e viva todo o Brasil Viva o sul, viva o norte, e viva todo o mundo Brasil Muito obrigada amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau